Está acontecendo nos Estados Unidos a maior feira do agronegócio, que é a Farm Show. Marcelo Brum, da voz do campo, grande parceiro nosso, está por lá e traz um pouco de informações do evento para nós. Nós estamos participando, a voz do campo do Rio Grande do Sul, participando do Agritour 300, uma empresa gaúcha, aqui nos Estados Unidos, é um roteiro de visitas a fazendas, interagindo com produtores rurais americanos e buscando conhecimento e informação. E neste momento nós participamos da Farm Progress Show, a maior feira agrícola dos Estados Unidos. E para falar um pouquinho deste roteiro, desse Agritour, o diretor da empresa 300 Agroindustrial, Luiz Osório do Monsello. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Realmente está sendo um sucesso o Agritour 300 este ano. Nós tivemos a oportunidade de ver uma fazenda de leite, estivemos na Universidade de Purdue, no estado de Indiana, estivemos em Chicago e fizemos mais quatro fazendas, visitando e conhecendo a realidade do produtor americano. E hoje estamos fechando com chave de ouro a parte técnica da nossa viagem, onde estamos aqui na Farm Progress Show, a maior feira de agricultura dos Estados Unidos, e interagindo com produtores americanos, muitos produtores brasileiros também aqui. Realmente, para nós produtores rurais, para nós envolvidos no agro, é como estarmos no Oscar. Um grande abraço para o Marcelo e toda a equipe que está por lá.